Olá, Cimista! Minuto ACM na área. Durante a quarentena, de abril a agosto, com o objetivo de abraçar a quem mais precisou de apoio, os profissionais dessa área, junto a parceiros como o Poder Público Municipal, das cidades onde há pontos de atendimento social da ACM, a Fundação Mary Spears, Rotary, instituições privadas e muitos voluntários ACMistas e de outras entidades se organizaram e fizeram diversas doações para amenizar o peso da crise sanitária. Ao todo, foram mais de 7.600 cestas básicas, mais de 3.700 kits de higiene, mais de 4.200 máscaras, mais de uma tonelada de alimentos avulsos e muitos outros donativos. Além disso, para manter o contato diário com as famílias dos beneficiários dos programas sociais, foram organizados 15 grupos de WhatsApp, eventos e atividades virtuais, visitas presenciais, bazares online e ainda os mercados do bem e solidário, que possibilitaram a troca e reposição de alimentos e materiais de higiene e limpeza para as famílias beneficiárias. Todos os detalhes dessas ações e os números exatos das doações, você acompanha no portal de notícias da ACM São Paulo, no link do descritivo deste vídeo. Parabéns a todos os profissionais e voluntários envolvidos, sobretudo os jovens líderes da ACM. E por falar neles, vem aí o Encontro Nacional de Líderes, Enale 2020, online pelo Zoom, de 31 de outubro até 2 de novembro. O tema desta edição vai ser saúde mental, emocional e autoconhecimento. O Enale ocorre todo ano e reúne jovens líderes de todas as ACMs do Brasil para debates, palestras e trabalhos em grupo em prol do empoderamento juvenil e fortalecimento de vínculos entre os movimentos ACMistas. Bom trabalho, galera! Até segunda!